Seguinte pessoal, nesse vídeo de hoje aqui, a gente vai fazer uma aventura bem assustadora às 3 horas da manhã, no meu querido Talking Tom e seus amigos, não é? Beleza, a gente vai fazer isso lá, porque o Opila Bird, ele vai aparecer pra atacar todos os nossos amigos Isso mesmo pessoal, ele, aquele monstro do Karting of Bamba, que é um jogo muito divertido que saiu de terror, não é? Então pessoal, comente aqui embaixo se você tem medo do Karting of Bamba, que eu quero saber aqui, não é? Então vamos pra nossa aventura que vai tá muito legal e bem divertida E prontinho pessoal, estamos aqui de volta no meu Tom e seus amigos E vamos agora aqui começar a fazer várias tarefas pra ver em qual momento o Opila Bird vai atacar aqui os nossos queridos amigos, não é? Eu não sei qual vai ser esse momento, eu espero que demore demais Então, eu espero que fique tudo tranquilo e não aconteça nada de ruim com eles Mas olha, tava aparecendo aqui um anúncio bem chato, né? Nem um pouco legal A gente vai continuar aqui a nossa aventura Beleza, agora o Tomzinho ficou morrendo de vontade de ir ao banheiro O Hank também, enquanto eles usam ali o banheiro Cadê a minha querida Angela? Angela também ficou com vontade? Caramba pessoal, ficou todos três morrendo de vontade Porque como eu perdi os meus queridos saves aqui do meu querido Talkington e seus amigos Eu ia precisar jogar o jogo toda vez E até o momento eu só tenho três personagens Falta a nossa querida Rebeca e o nosso querido Ginger e o nosso querido Ben Falta aqui esses três personagens que vão deixar aqui o nosso jogo bem divertido, não é? E olha só pessoal, quem foi que apareceu aqui na janela? Isso mesmo, simplesmente esse pássaro extremamente malvado Eu não gosto nem um pouco disso, não é? Então pessoal, a gente tem que ficar prestando muita atenção Porque eu sei que em algum momento Alguns dos nossos queridos amigos aqui vão ser 100% atacados E eu não estou nem um pouco afim de ver isso Certo, não é? Então agora eu vou levar aqui o meu querido Hank Para simplesmente fazer uma limpeza A Angela vai lá no banheiro E o nosso querido Tomzinho está afim de colar figurinhas novas Beleza, sorte dele que eu gosto muito de fazer isso Então agora a gente vai abrir aqui as figurinhas Vamos começar a colar aqui todas elas Então a gente tem aqui, vamos ver Três figurinhas bem legais ligadas à arte Temos aqui a Angela cantora Temos a Rebeca guitarrista E faltou aqui o Hank como bailarina E ela é uma pintura, aliás, uma figurinha até que bem rara A gente precisa de muitas estrelinhas, não é? Certo, conseguimos chegar aqui até essa parte E agora pessoal, o nosso querido Tomzinho quer andar de skate Então, já que a gente não está fazendo nada por aqui Vamos andar de skate com ele Beleza? A gente está conseguindo fazer as coisas super bem aqui no momento Eu espero que a gente consiga chegar aqui Em lugares em pontuações muito altas, não é? Beleza? A gente está fazendo aqui a pontuação 30 Eu não sei qual é o meu recorde nesse jogo Mas eu espero chegar à frente de 100 pontos Eu acho que acima de 100 pontos é um ótimo resultado Apesar que a gente tem tipo 3 vidas, não é pessoal? Então é bom a gente ter bastante cuidado Para a gente não se ferrar aqui e aumentar super bem a nossa querida pontuação Beleza? A gente fez aqui várias manobras Se a gente faz manobras iradas, pessoal A gente ganha muito mais pontuação Beleza? Deu tudo certo Eu atingi aqui a minha meta Estou fazendo bastante manobras Eu espero chegar aqui em mais outros lugares Mas ó, infelizmente, pessoal Eu acabei batendo Ai, ai, ai Anúncio chato de novo Com toda certeza, pessoal Isso aí tem cara daquele pássaro extremamente malvado E olha, ganhamos figurinhas novas Então vamos resgatar aqui Vamos atrás das novas figurinhas Deixa eu ver onde ela está Está bem aqui, beleza? Vamos abrir aqui para ver o que a gente ganhou Ó, ganhamos muitas figurinhas E ganhamos uma figurinha até que repetida Eu não gosto muito de figurinhas repetidas Eu fico bem chateado Eu vou colocar agora o tomzinho para fazer uma limpeza Certo Agora o Hank acabou de atingir o próximo nível E ganhou essas pontuações aqui Que eu já tenho de monte Vamos levar aqui o nosso querido Hank Que trocou de ideia E agora ele quer cozinhar E a nossa querida Angela Está afim de jogar aqui um pouquinho de futebol, não é? Então, vamos fazer isso aqui agora E por acaso a bola está bem aqui mesmo, não é? Então vamos jogar aqui o minigame do futebol Com a nossa querida Angelazinha Então, eu estou fazendo aqui bastante pontuações Chegamos a três Agora quatro de novo Agora cinco mais uma vez Agora aqui errei de novo Agora sexta pontuação Sétima Agora vamos para a oitava Não, ainda não Agora é a oitava mesmo Agora é a nona E agora aqui a décima, não é? Beleza, pessoal Conseguimos aqui muitos pontos irados e bem divertidos Ok Estou bem satisfeito aqui Acabei de fazer um gol Bem do cagado A gente tem aqui essa super bola Que fica muito mais rápido E tem um traço aqui de fogo, não é? Então, conseguimos aqui fazer a parte Com a nossa querida Angelazinha Conseguimos Ficou tudo perfeito Ficou tudo legal E agora a gente pode continuar aqui fazendo bastante coisinhas Com os nossos super amigos Então, ó Eu espero que aquele pássaro extremamente chato Não apareça mais por aqui Eu tinha certeza, pessoal Eu estava muito enganado Porque ele acabou de aparecer mais uma vez, não é? Então, isso aí só passa mais informações Que essa pássara ou esse pássaro é extremamente cruel e malvado Então ele vai atacar alguns dos nossos amigos Do meu tal Quintão e seus amigos, não é? Então a gente tem que prestar muita atenção Ficar super de olho E fazer de tudo que a gente possa fazer Para evitar que isso aqui aconteça Então eu espero que a gente consiga ficar bem de boa E bem tranquilinhos Então, agora a gente vai continuar aqui A nossa querida aventura As nossas queridas coisas Vamos quebrar aqui esse balão E vamos chegar aqui a pontuação 4 Beleza? Conseguimos e ganhamos uma nova roupa Botãozinho, beleza Conseguimos aqui o uniforme de basquete Top, top, top Gostei bastante Agora a Angela também chegou a pontuação 4 Ganhou aqui a roupa de artista Ok, conseguimos aqui bastante coisas legais Até o momento Mas vamos continuar por aqui, não é? Agora, pessoal O Tomzinho ficou morrendo de fome Vamos ver aqui se não tem ninguém com mais fome também A Angela ficou E agora só falta o nosso querido Hen Que quebrou totalmente o nosso fogão Eu não sei o que ele vai querer fazer agora Se ele vai querer comer Se ele vai ficar com sono Ah, ele quer ver o passe da amizade, não é? Então, enquanto a gente espera aqui Vamos dar bastante comidinhas Para os nossos queridos amigos do Tom, não é? Então, eu acho que agora deu tudo certo O Tomzinho vai começar a soltar fogo pelas bocas Então, ó Ela não vai querer comer mais? O Tomzinho quer? Ela quer pimenta? Também não? Eita! O Tomzinho ficou enfeitiçado Com todo o sabor Do nosso querido Nossa querida pizza Certo! Agora todos eles Chegaram a essa parte Porque a gente passou Dessa outra parte aqui E ganhamos mais decorações iradas Como, por exemplo Essa plantinha aqui que tem, não é? Beleza? Ela vai ficar exatamente aqui Ok! Ficou bem legal A nossa Angela agora Quer tomar um pouquinho de banho E agora os dois Conseguiram vencer E ganhamos mais coisas iradas Certo! O Tomzinho quer conversar com o Hank Então tá tudo certo Os dois podem conversar aqui Bem de boa Enquanto a nossa querida Angelazinha Fica aí Bem tranquila Não é? Pessoal Não tô acreditando Como vocês podem ver aqui O Ginger está Completamente Ferrado Caramba Pessoal Ninguém poderia fazer isso A não ser Aquela pássara Ou pássaro Completamente Malvado Ai caramba Ai caramba Eu tenho que sair Correndo daqui O mais rápido possível Senão eu estou completamente ferrado Pessoal Esse aqui foi o vídeo Se vocês gostaram Deixa muito like Não se esqueça De se inscrever E de ativar o sininho Porque aqui a gente posta vídeo Todos os dias Bem legais Não é? E pessoal Um abração Do seu amigão Leon o Leão Tchau! 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 Tchau!